Simples como brotais de chuva Boa tarde, pessoal. Aqui é a Didi e eu vim trazer mais um trabalho para vocês. Dessa vez, por problemas operacionais, técnicos, sei lá, uma série deles todos reunidos, o vídeo ficou gravado pela metade. E aí eu resolvi trazer o trabalho pronto, uma vez que depois de pronto eu não consigo fazer o outro igualzinho. E eu trouxe para vocês uma página de um projeto novo, que é fazer páginas monocromáticas. E o que significa isso? Fazer páginas onde haja apenas uma cor, podendo variar os seus tons. E são desafios muito grandes e os trabalhos têm ficado bem bacanas para o meu gosto. Vamos ver se vocês gostam da primeira página que eu fiz, que foi essa daqui. Está na moda, ultimamente, mostrar fotos da gente quando criança em homenagem ao dia das crianças, que vai ser depois de amanhã. Eu gosto muito das fotos que eu tenho quando eu era bebê, embora sejam muito poucas. Essa daqui sou eu, a primeira menina que nasceu na minha família. Esse daqui é o ano que eu tirei a foto. E eu usei vários elementos da silhuete para poder compor a página inteiramente branca. A coisa mais interessante nesse trabalho é que ele, para poder ficar bonito e harmonioso, ele precisa que haja texturas diferentes, volumes diferentes, a fim de que se perceba cada imagem, sem precisar você estar prestando muita atenção no que está na página, para saber o que é de fato. O primeiro elemento que eu usei foi essa fotografia do dia do meu batizado, em preto e branco, já amarelada pelo tempo. E essa outra pequenininha também daquela mesma época. Eu usei flores recortadas na silhuete, elas têm várias camadas de tamanhos diferentes, que eu coloquei, depois de bolear, é uma forma muito simples que você tem de obter essa curvatura nas pétalas, é você boleando. Isso pode ser feito tanto na sua mão, como numa plaquinha de EVA. É óbvio que você vai fazer isso antes de colar as pétalas. E aí você consegue um aspecto assim, 3D bacana. Eu colei uma fileira de pétalas, em seguida da outra, sempre observando o intervalo entre as pétalas, para poder fazer a flor ficar mais bonitinha. E no meio eu colei uma pérola. Cortei também alguns galhos, onde eu usei a mesma técnica de boleado, só que na hora de colocá-los na página eu coloquei ao contrário, para eles ficarem com um gordinho para cima. Cortei também esse carrinho de bebê, que são duas partes, e a gente precisa colar com muito cuidado, porque é muito delicada essa parte de cima, tem vários recortes da silhuete que têm esse tipo de padrão. E aí você cola direitinho e fica um relevinho muito simpático, foi o que eu usei aqui no meu layout. Então, aqui vocês podem ver as flores, os galhinhos, eu usei aqui, usei aqui. Os carrinhos estão aqui, enfileirados, eu coloquei 3, poderia ter sido o número que eu quisesse, mas eu achei que 3 ficava bom, é o mês que eu nasci, o mês de março. Fiz esse recorte aqui, que é um frame bacana, e eu coloquei a foto por baixo, para poder recortar direitinho dentro dessa moldura. Para a moldura da foto maior, eu fiz com papel com uma textura, e levemente perolado, ele é muito bonito esse papel, e fiz com a folha branca comum. Arredondei os cantos, para ficar mais diferente. Na página base, principal, eu usei um cardstock branco liso, comum, normal, e sobre ele, a mesma folha texturizada que está aqui nessa moldura. Para fazer um arremate aqui em cima, e aqui, eu usei um furador da Martha Stewart, um furador de borda, que eu acho bonito, para fazer um detalhe, como uma renda, nesses dois lugares. As letras, eu usei um alfabeto cortado pronto, branco, com umas pintinhas pretas, para poder sobressair um pouco mais. Recortei também esse bebezinho engatinhando, eu cortei ele duas vezes, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu cortei ele duas vezes e colei com fita banana. Bom, esse é o meu trabalho, eu achei que ficou lindo, eu espero que vocês também gostem. O fato de fazer uma página inteiramente branca, sempre para mim foi um desafio bem grande, e eu gostei tanto do resultado, que eu vou fazer uma série delas, todas brancas, já tem até as fotos separadas, e esses vídeos vocês verão aqui brevemente. Espero que vocês tenham gostado, desculpem o passo a passo não está passo a passo, mas os próximos virão direitinho. Um beijo bem grande para todo mundo e até lá! Simples como beijos na varanda